Guias de Braga Guias de Braga Guias de Braga Lançamos Quatro tons pintamos Os sinos badalamos Juntas animando a nossa religião Uma viagem a escalar Juntas a audisseia para a aventura E dando verde bravura O horizonte vai chegar Vem connosco conhecer a cidade junto em tudo Bate a associação e descobre a região E esta praga de mar a montanha lançamos Quatro tons pintamos Os sinos madalamos Juntas animando a nossa religião Caravelo ao mar O mundo afronta como o teu calor Laranja é a tua cor O teu lema é navegar Vem connosco conhecer a cidade junto em tudo Bate a associação e descobre a região E esta praga de mar a montanha lançamos Quatro tons pintamos Os sinos madalamos Juntas animando a nossa religião O moinho vai girar O moinho vai girar Azul e branco viemos pintar O moinho está em construção E repete este refrão Vem connosco conhecer a cidade junto em tudo Bate a associação e descobre a região E esta praga de mar a montanha lançamos Quatro tons pintamos Quatro tons pintamos Os sinos madalamos Juntas animando a nossa religião Juntas animando a nossa religião Música